E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael e bora pra mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos voltar um pouquinho lá no passado pra terminar um negócio no 1113 Verde, que nós não terminamos bem no comecinho desse caminhão. Não era uma coisa que eu queria fazer lá no começo, mas aí foi ficando, ficando, ficando. Eu já mexi nessa peça lá no começo, porém, como não acabou, a gente tem que acabar pra levar o caminhão embora. Que é a caixa de bateria. A caixa de bateria desse caminhão, pessoal, era horrível. Achei que eu tinha que jogar a caixa de bateria fora. Ninguém dava nada. Mas num vídeo eu salvei a caixa de bateria desse caminhão. Então, agora, só que precisa terminar ela, porque nós não terminamos. Nesse vídeo nós vamos deixar essa caixa de bateria zero. E vou passar um macete pra vocês nunca mais terem dor de cabeça com caixa de bateria. Certinho? Então, vamos pro vídeo. Mas antes, não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curte e compartilhe esse vídeo com os amigos. E bora pro vídeo, que tem muita coisa pra gente fazer hoje. Então, partiu. Aí, pessoal, caixinha de bateria aqui. Pra vocês verem a caixinha. E temos bastante coisas pra fazer nela. Primeiro, daqui lá, com uma trava. Que a dela tava podre na época e eu recortei e tirei. Aonde aqui, ó, vai ter que tampar, porque eu recortei o podrezinho que tinha. E vai ter que soldar, pessoal, essas orelhinhas aqui, ó, pra que eu trave a caixa de bateria com cadeado. Pra ninguém roubar a bateria e não ficar tendo que enrolar a corrente, igual o povo faz. Daquele jeito pra dar uma segurança na bateria. Então, pessoal, é isso. E eu vou passar um macete pra nunca mais ter dor de cabeça. Tanto caixa de bateria de carro, de caminhão, pra nunca mais vocês terem dor de cabeça. Eu vou passar nesse vídeo pra vocês. Não vou poder fazer nesse vídeo. Vocês vão entender porquê. Mas, eu vou mostrar pra vocês um truque que meu pai me ensinou. E que eu faço em todos os meus carros, faço em todos os caminhões. Pra nunca mais ter problema, porque bateria é corrosivo. Então, eu vou mostrar uma dica pra vocês. Aqui tem vários tipos de caixa. Isso aqui é uma outra tipo de caixa. Tá vendo? Puseram o alumínio por baixo. Pra não... Pro efeito da bateria não ser tão corrosivo. Lá também temos outro tipo de caixa. Ó, o 313 tá quase pronto, pessoal. 313 e hoje. Se eu não tô enganado. Pinta as rodas e o chassi dele hoje. Vai lá, vai pintar. Que aí pinto o dele hoje e pinto o meu amanhã. Eu acho que os dois saem juntos. Mas aqui é a caixa de bateria do 313. Desse jeito não dá, pessoal. Tem que pôr trava, senão... Mesmo que o caminhão não pose na rua, pessoal... Cria asa. Cria asa. Então, vamos deixar o solor começar a fazer lá. Pra gente ver como que vai ficar. E já eu passo a dica pra vocês. O macete com ela pronto. Prontinho, já começou a soldar a caixa ali. E volta as soldas nessa caminhão. Ai, ai. Faz parte, né, pessoal? Quem não tem disposição, não entra, não. Soldando ali o triângulo pra fechar a caixa. Ah, aqui tá. Aí... Fechando ali a estrutura, né? Que essa aqui é a estrutural. Senão a caixa fica mole a lateral ali. Depois... Vem fechando a tampa. Que tá no chão. E solda os L's. Pra gente travar ela com cadeado. Pra não ter perigo de criar asas. Tá aí, a criança. Não sei que ordem que vai sair esse vídeo, mas ó que pé que anda. Fala pra vocês. Esse... Esse concerto que nós fizemos aqui na... No cofre do motor ficou bonito, viu? Ó que pintar de verdinho. Nossa, vai ficar... Charme isso aqui. Vamos deixar o celular soldar um pouquinho lá. Nós já... Volto com aquele pronto. Que ali, pelo jeito, vai dar um trabalhinho. Partiu. Olha aí, pessoal. Já... Soldou aqui por dentro a caixa. Aqui o reforcinho. Agora tá soldando as... As orelhinhas ali pra gente colocar... O... O cadeado. Eu não sei se vai precisar soldar uma trava daqui e aqui. Eu acho que é trava aqui, trava aqui. Não sei. Se vai precisar. Acho que isso aqui também dá pra arrancar isso aqui fora. Isso aqui não vai usar. Porque ela não tem nada, não tem função nenhuma isso aqui. Então, acho que dá pra não meter a lixadeira. Arrancar fora. E depois aqui pintar a caixinha, ela fica simplesmente disquetinha. Coisa mais linda do mundo. Aqui. Verdola. Ai, verdola. Vamos... Vamos ver o que nós vamos plantar aqui. É importantíssimo essa parte do cadeado. É a parte mais importante que eu falo, pessoal. Isso aqui evita um transtorno gigantesco pra gente. Que os filha da puta vêm e roubam a bateria da gente. Esse dia pra trás roubaram a bateria do comando amigo meu, filho. Fala, é foda. Nem é pelo valor, não. Mas é pela raiva, sabe? Você correr atrás, batalhar. E o filho da mãe vem e faz isso. Atrasa o lado dos outros pra vender por 20, 30 reais no biqueira. Uma baterinha dessa é cá. A bateria dessa hoje dá uns 700 pau, 750 reais aqui na minha cidade. Aí vai lá, vende a bateria lá por 20, 30 reais na biqueira. Então vamos evitar de passar esse transtorno. Não só aqui dentro da cidade, né? Já pensou que o meu irmão tá na estrada, viajando, algum lugar. Para no posto pra dormir. No dia cedo vai dar partida, cadê? É foda. Então vamos fazer essa parte muito bem feita pra evitar a dor de cabeça. Aí, pessoal. Soldado, bem soldado aqui. Tá um calor. Agora, a gente lava o pão cadeado. E é mais uma dificuldade, né? Se quiser levar, pessoal, vamos levar. Mas, a gente tá dificultando a aviação deles. Pão cadeado bom também. Importante pão cadeadinho bom. Evita pôr corrente. Agora, vamos cortar isso aqui, ó. Não vai usar mesmo pra cortar. Deixar lisinho. Aquilo ali. Eu acho que nem vai precisar travar essa caixa aqui atrás. Só fazendo um... Aqui tá... Filé. Aqui, vem pintar o chassi. Vai pintar da cor do chassi. Vai ficar bem bonito. Vamos matar pro que precisar ser feita, né, pessoal? Vai tirar? Vamos cortar essa parte aqui. Pra vocês verem por dentro. Vamos cortar aqui pra ver como que vai ficar. Prontinho. Cortado aqui. Ficou bem bonitinho. Aqui pintado a cor do chassi, de pretinho. Vai ficar nem... Vai ficar imperceptível. Os cabos vêm por dentro aqui. Empurgam aqui. Vai ficar filé. E, pessoal, vou revelar pra vocês o segredo que eu faço nos carros, no caminhão. Pra isso aqui nunca mais... Não que nunca mais vai dar, mas pra proteger tanto o chassi como a caixa de bateria. E eu faço tanto em caixa de bateria quanto no número de chassi. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso. Pessoal, eu uso simplesmente guiacha. Eu pego o guiacha, passo o guiacha na caixa de bateria e no número de chassi, tanto dos caminhões como dos carros. Pra proteger contra a ferrugem, contra o tempo, a passão do tempo, eu uso guiacha. Guiacha normal, pessoal. Dessa aqui, ó. Essa aqui tá meio vazia. Você passa a guiacha lá. Uma camadinha fina. Não precisa muito, não. Mas lambuza lá. Tira um pouco de excesso. Não deixa uma camada muito grossa, não. Mas passa uma camada porque a guiacha ajuda a proteger. Puxa, passa aqui, ó. Por dentro tudo aqui, pessoal. Passa aqui por dentro aqui, na caixa aqui por dentro. Passa aqui no chassi, esfrega no chassi. Porque ajuda a proteger bastante contra a ação da bateria e do tempo. Só dentro da caixa de bateria, né? Por fora, não passa, né? Por aqui, eu não passo o guiacha. E outra coisa. Por que eu não vou passar o guiacha agora? Porque vai pintar o chassi, né? Então eu tenho que fazer isso depois que pintar o chassi. Senão como que pinta por cima da guiacha? Mas aqui, ó. Fit 1, é, Fiorino, que tem um chassi. Os caras da Fit, né? Que tem um chassi, o número de chassi debaixo do banco, pessoal. Se não tá, se já não comeu a ferrugem, já você se protege. Passa a guiacha ali, tanto por baixo quanto por cima. Ali pra poder proteger. A guiacha protege mesmo. E tanto caminhão, e na caixa de bateria de carro também. Passei na caixa de bateria do Gol, da Saveiro. No número do chassi aqui também, do Anso 13 aqui embaixo. Depois que pintar eu vou passar. Porque a guiacha ajuda a proteger muito mesmo de contração de ferrugem. Então, passem. Principalmente carro da Fit, pessoal. Passem. Todos os carros, passem. O dia que for transferir, pessoal, vocês vêm com paninho ali, com solvente limpo ali. Fez a transferência, tudo. Depois você fala pra pessoa, passa de novo a guiacha. Porque ajuda a proteger mesmo. Eu faço isso há muito tempo. Meu pai ensinou isso há muito tempo. Guiacha pode ser a guiacha azul, pode ser a guiacha amarela. Tanto faz. Mas passem. Guiacha pra proteger. Certinho, pessoal? Então, o vídeo acabou. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. Tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Tem muita coisa legal por vir ainda no canal. Não perca nenhum episódio da nossa novelinha. Logo, logo estaremos em casa. Mas somente na fase 2. Então, a fase 1 ainda continua aqui na oficina. Vamos correr pra nós terminar o mais rápido possível. Certinho? Eu já quero levar esse caminhão embora essa semana pra minha casa. Então, sem mais enrolação, partiu!